Com a Agro Jardins não tem erro, é cliente feliz. Estamos em Itajaí. Isso mesmo, Márcio. Nesse local, utilizamos as plantas mais de clima europeias. Por exemplo, caizucas, que são um porte mais alto, a moreia branca, que temos a composição de uma planta intermediária, e trabalhamos com as forrações, a grama amendoim e o lambari roxo, onde pudemos fazer um contraste de cores, o verde com o bordô, para que isso alegrasse mais esse espaço. Para a sua casa, para a sua empresa, não importa. Chame a Agro Jardins no site agrojardinsgardencenter.com.br.